Muito bom dia pra você que ligou a TV Estadão agora, seja bem-vindo ao Mentalistas dessa semana. Hoje vamos falar sobre ética na política. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e trago toda semana aqui na TV Estadão um assunto envolvendo comportamento e psicologia. Hoje a gente vai desvendar os meandros da ética na política sob o ponto de vista psicológico. Vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas com Camila Tulinski. Para falar sobre esse assunto eu convidei o jurista Luiz Flávio Gomes, que é fundador do movimento Querem o Brasil Ético. Tudo bem, doutor Luiz Flávio? Ok, ok Camila, ok nossos telespectadores do Estadão. Obrigada pela presença. Do outro lado aqui, do Estúdio do Mentalistas, o professor Samuel Sabino, que é professor de filosofia e de ética e também fundador da ética. Tudo bem, professor Samuel? Tudo bem Camila, obrigada. Trouxe duas feras desse assunto, ética na política. Eu quero saber o olhar de cada um deles do ponto de vista psicológico, comportamental. Mas antes de tudo isso, vamos desvendar o conceito ética. Professor Samuel Sabino, o que é ética afinal de contas? Porque o ciência comum muitas vezes confunde a questão da ética com honestidade, como se fosse sinônimo de honestidade. Qual que é o conceito de ética? Bem rapidinho, ética é teoria, moral é prática. Se no mundo das ideias eu crio princípios para conduzir as condutas, quando vou até o mundo factual e consigo criar uma similaridade, aí eu consigo dizer que, além de ter pensado eticamente diante da situação, quando a minha prática coincide com o princípio, eu também fui moral. Então, essa é uma primeira perspectiva simples e objetiva para entender o que é ética. Moral sempre é algo positivo? Não? Como eu sempre costumo dizer, há três tipos de ética. Ética menos nobre, a nobre e a mais nobre. A menos nobre é aquela que tem como resultado da conduta interesses particulares ou um menor grupo de pessoas. A segunda nobre é aquela que pensa como resultado, como fim último, a felicidade de um maior número de pessoas. E a terceira, a mais nobre, aquela que pensa em todos. Por que é interessante considerar essas três perspectivas para se pensar ética? Porque, se eu considero ela como uma ciência que estuda a qualidade das condutas, eu consigo identificar, no mínimo, essas três perspectivas. Mas tem um detalhe, sempre intuímos, quando estamos apontando sobre, olha, isso é ético, aquilo não é ético, sempre intuímos ao apontar a terceira ética. Aquela que, imagina, ele pensou só nos interesses particulares, por que ele não está pensando no interesse de todos? Isso é o que nós intuímos. Mas, na prática do dia a dia, o que temos ali, concreto, é sempre a primeira ética. Essa que é, vamos dizer assim, natural do homem. Sempre fazer tudo para preservar os próprios interesses particulares. Geralmente é atrelado a amigos e familiares, né, doutor Luiz Flávio? Pensando por essas três formas de ética, né? A menos nobre, a nobre e a mais nobre. Na política seria uma utopia termos as três em uma assembleia, no Congresso Nacional, por exemplo? É uma utopia, Camila, de um modo geral, em políticos corruptos como nós temos no Brasil. É uma utopia. Mas há exceções dentro do Congresso, tem gente ética lá dentro. E, traduzindo a fala do Samuel, em termos bem práticos, quando eu falo para nível médio, por exemplo, eu dou muita palestra para nível médio por causa do movimento que era o Brasil ético. Aí eu resumo tudo assim. O que é ética? É faça as coisas do jeito correto. Você tem dois jeitos de fazer tudo na vida. O errado e o certo. Aí eu dou um exemplo sempre, por exemplo. Você veio aqui hoje para a escola ou para o local de trabalho, tem lá uma faixa exclusiva para portadores de deficiência. Se você colocou o carro ali, você já está fazendo as coisas erradas. Então, já começa mal. Está te faltando os princípios sólidos, o conhecimento do que é comportar-se eticamente para uma boa convivência. Então, ética é isso. Faz as coisas corretas. Você vai participar de uma licitação pública. Você tem dois jeitos. Você vai pelo jeito errado, pelo jeito certo. Você pode comprar todo mundo. Isso está errado. Falta ética. Tem o jeito certo. Então, sucintamente, bem resumidamente é isso. Agora, perguntaram para um matemático, um árabe fundador da matemática, o que é um ser humano? Ele diz, ser humano é ser ético. Número um. Bota aí um ético. Agora, se a pessoa for inteligente, bota um zero, fica dez. Se for bem-sucedida, bota mais um zero, fica cem. Se for belo, ou bela, bota mais um zero, fica mil. Mas ele conclui. Mas se não for ética, eu tiro um. E a pessoa é o que sobrou. Zero, 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 zero. Então, é importante falar de ética, respeitar a ética, ter princípios éticos. Se não, não tem convivência pacífica. Ô, professor Samuel, dá para a gente falar sobre empatia? Empatia, para muita gente que não está familiarizada com o termo, é a possibilidade de você se colocar no lugar de outra pessoa. Então, até mesmo na hora de agir, você vai agir, aí você para um pouquinho e reflete. Será que eu gostaria que essa pessoa também fizesse dessa forma comigo? Resumidamente, seria isso. Falta empatia para alguns indivíduos e a empatia está ligada à ética de alguma forma? Como é que dá para a gente fazer essa análise? Essa pergunta é excelente. Vamos fazer um teatro? Vamos. Se a ética é uma ciência da conduta e toda a ação humana se manifesta em uma conduta, essa conduta pode ter durado um segundo, ou cinco, ou dez segundos, ou seja o que for. Você pode perguntar pela perspectiva da ética. O que motivou, qual foi o ponto de partida que motivou a minha conduta? Inclusive, essa conduta é uma conduta apropriada. Eu fui gentil, educado, não machuquei, não criei nenhum mal-estar. Você tem dois caminhos para a ética. Ou você vai por empatia, porque eu gosto do professor Luiz, ou eu não gostando dele, porque eu tenho um distanciamento, quer dizer, eu não tenho empatia, eu posso convidar o princípio de respeito ao outro. Então eu pergunto, tenho empatia? Eu convido e aplico a minha conduta. Se eu não tenho, eu posso convidar o princípio. É muito interessante essa pergunta, porque se você pegar na política, é muito provável que a gente vai chegar a uma conclusão que o político, ele não tem amor por toda a nação. Talvez por meia dúzia de amigos ou seus familiares. Mas o que ele precisa fazer, inclusive para sair da primeira ética menos nobre, é convidar princípios. E esses princípios que vai ter caráter mais universal, ou maior número de pessoas. Então essa pergunta é excelente. O que motiva uma conduta? Empatia ou princípio? Não sei, vamos ver o que pode ser convidado naquele momento. E vai depender da personalidade desse indivíduo também, não é? Dependendo da personalidade dele, ele pratica ou não esses dois... Só um outro exemplo, o bom samaritano, quando diz que ele passa e vê o homem semifalecido, diz que ele teve íntima compaixão. O que você pode supor ali? Que ele teve empatia. Mas você pode até pensar o seguinte, que nós nunca vamos saber realmente o que passou no intelecto daquele homem. Mas ele pode ter feito por empatia, porque ele teve a compaixão, ele padeceu o sofrimento do outro, que sentiu o mesmo sofrimento. Ou ele simplesmente lembrou que a avó dele dizia, olha, toda vez que você vê alguém vulnerável, vá e acolhe. Reconheça a vulnerabilidade e cuide. Então, independente de qual dos dois caminhos que motivou a conduta, no final foi bom. Mas lembrando, ou estou por empatia, ou estou por mero princípio racional. Isso ocorreu recentemente, Camila Samuel, num caso de uma médica que não quis atender uma criança, porque a criança era de determinada ideologia. Ela dizia, não, isso aqui eu não vou atender, não vou atender. Ela não tem empatia por aquela causa, nem aquela ideologia, nem aquela criança. Mas por razões éticas, pelos princípios, você não pode deixar de atender uma criança. E por razões profissionais também, no caso de médica. Tem uma ética em particular. Ela errou por completo em não atender alguém de biologia. X, não pode. Você tem que... Isso é ética também. Outra noção de ética é respeito. Respeito a quê? Respeito às demais pessoas, respeito à natureza, respeito aos animais e respeito ao uso das tecnologias. Se o senhor me permite, eu me lembro, logo que o Noa, então, presidente Dilma Rousseff, conquistou o segundo mandato, na época da reeleição. Ela disse, eu vou governar para todos. O Brasil estava nitidamente dividido em dois ali. Vou governar para todos. Dilma Rousseff, integrante do PT, falando para uma nação que iria governar para todos. Eu queria olhar de vocês dois sobre isso. É possível isso? Quer dizer, na prática, eu vou beneficiar mais prefeitos do meu partido como presidente ou governantes do meu partido como presidente? Ou não, devo acionar algum outro mecanismo para fazer justiça com todos os governantes? Queria olhar de vocês dois no manejo da política frente a essas diferenças, até como o senhor disse. Às vezes, a pessoa tem uma ideologia e aí ela faz distinção, mesmo que o princípio ético fale. Não, você tem que respeitar a todos. E aí, como é que fica? Pode começar, doutor Lys Flávio, depois o professor Samuel. Ministro, governar para todos é uma arte que poucos governantes sabem. Porque, normalmente, os governos são colocados ali por força de muitos financiamentos, de muitos interesses. E esses interesses são muito particularizados. Agora, quando você assume, o ideal é mesmo que governe para todos. E quem faz isso acaba conquistando boa parcela da população, porque você atende tantos interesses das elites e, portanto, de quem tem mais poder econômico, mas você também acaba atendendo interesses de pessoas menos favorecidas. Isso é governar para todos. E democracia, o conceito de democracia é isso mesmo. É o governo eleito pelo povo para todos. Isso é democracia. Se você não governa para todos, democrático você não é. É uma meia-democracia, alguma coisa do gênero. Agora, não governar para todos significa fim da sua carreira. Porque vai ter um grande setor que vai ser opositor, não concorda contigo, não vai votar em você. Você não vai ter uma carreira política. O correto é mesmo ver o tudo. Aí você sim. Sem ser populista, não precisa ser um populista para governar para todos. Faça o justo, faça o correto em cada caso. Pegue uma reforma da Previdência, por exemplo. Reforma da Previdência, só distribui sacrifício. Não tem dinheiro para ninguém. Ela não está dando dinheiro para ninguém. Só distribui sacrifício. Distribua equitativamente, dentre todos na sociedade. Não tente jogar sacrifícios só nas costas de alguns segmentos. Vai dar problemas, porque não é justo. Ela não é vista como justa. E a sociedade, então, diz não, 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 não quero isso, não aceito isso. E o governante vai levar na cabeça nos próximos mandatos aí. Professor, como eu vou conseguir ser tão democrático se o político já vem de uma raiz partidária? Quando ele alcança algum cargo majoritário, seja legislativo ou executivo, como fazer essa distinção? Para que seja justo para todos, como diz o doutor Luiz Flávio. Bom, a gente vai, eu tenho um, o nosso tempo aqui é curto, eu vou fazer uma provocação, uma pincelada rápida. Nicolau Maquiavel, faça tudo para conquistar o poder e mantê-lo. Ponto. Primeira consideração. Hoje, o momento aqui é para falar de ética. Essa pergunta que surgiu, agora ela nos convida a pensar em justiça. Então, você tem dois princípios para se fazer justiça. Independente se vai ser justo ou injusto. Primeiro é o da igualdade. Igualdade é o seguinte, ainda que sejamos todos diferentes no mundo factual, e somos por de fato, porque não adianta dizer que somos iguais. Não somos iguais, somos diferentes. Somos iguais só enquanto o princípio, por exemplo, em Cristo, que diz que somos todos filhos de Deus. Então, somos irmãos. É o máximo de igualdade que dá para chegar. Igualdade, quando você convida esse princípio para fazer justiça em prol da ética, é tratar todos os diferentes de forma igual. Ok. Mas se eu tenho todo mundo sendo diferente, então sempre vai ter um ou outro que não alcançará o justo. Aí o que você faz? Você convida a equidade. A equidade é tratar o diferente de forma diferente. Então, para aquele que não alcançou o justo, eu vou tratar de diferentemente. Ele alcança o justo, no final é justo para ele, justiça se faz e vamos falar de ética. O problema é quando, uma vez que somos todos diferentes, em vez de eu convidar primeiro o princípio de igualdade, primeiro eu convido o princípio de equidade. Então, eu vou tratar os diferentes de forma diferente. Quais diferentes vão ser privilegiados? Os nossos aqui e o restante? É, aí não dá. É injusto para aquele que recebeu a equidade? Não. Ele atingiu o justo. E para todo o resto? Aí é um problema. O que falta é essa compreensão, essa mentalidade, esse compromisso da compreensão ética, de fato, para os políticos. Talvez eu esteja enganado, mas se nós, não é que eu sou especialista, nós somos especialistas, não é isso? Mas se eu pegar 90% dos políticos e pedir para eles explicarem esse conceito, eu duvido que eles vão dar conta desse assunto de forma muito clara. Então, também, como cobrar um mundo mais justo, já que está na mão deles, se eles não têm o pressuposto nem da segunda nem da terceira ética? O único pressuposto que eu tenho garantido é a primeira ética, porque é a natural. Eu vou fazer de tudo para me manter e sobreviver. Então, é um processo de esclarecimento, a ética. Doutor Luiz Flávio, então, na política... É, e aí tem um agravante seríssimo, porque pela nossa formação histórica, nós somos uma das civilizações mais atrasadas da humanidade. Os que vieram nos colonizar, são as piores espécies que você possa imaginar, fossem eles nobres ou fossem eles criminosos de rua. Fossem eles português, holandês, francês, alemão, inglês ou espanhol. Todos eram os mais cruéis da humanidade naquele momento histórico. E o Brasil nasce sob o império da absoluta falta de ética. Aí, também em Europa, em certo sentido, foi... Mas o que é que veio para a Europa e não veio para o Brasil? O processo de civilização. Eles se adaptaram a um processo de civilização, que significa, fundamentalmente, quatro coisas. Disciplina, autocontrole dos seus instintos mais primitivos, perspectiva de futuro e solidariedade com a dor alheia. Isto tudo faltou, sobretudo nas elites que nos governaram, que nos governam. Então, eles não sofreram o processo civilizatório. Logo, ética para eles é uma coisa que não tem valor nenhum. Para a grande maioria dos parlamentares, não tem a mínima ideia. Primeiro, o que o Samuel diz, eles não sabem nem explicar tudo isso. Eles não têm a mínima ideia do que é tudo isso. Segundo, não praticam. Porque você pode não saber um conceito, mas praticar. Você pode ser justo sem nunca ter lido nada na vida. Eles não praticam, eles não têm ideia, não sabem o que é processo civilizatório e tudo. O Brasil está neste beco sem saída do ponto de vista ético. E qualquer que seja o partido que esteja lá, problemas gravíssimos por falta de civilização. Eu estou conversando aqui no Mentalistas com o jurista Luiz Flávio Gomes, que é fundador do movimento Quero um Brasil Ético. E também o fundador da ética, o professor de filosofia ética Samuel Sabino. Vou colocar um outro termo aqui, muito familiar dos nossos queridos internautas. Aliás, se você quiser compartilhar esse vídeo, Facebook do Caderno Metrópole ou no YouTube do Estadão. Fica sempre disponível, você pode ver, rever e compartilhar com seus contatos, tá? Palavrinha aqui que eu vou jogar na discussão. Corrupção. Corrupção e ética. A gente teve, no ano de 2017, vou pinçar um dos casos de corrupção, muito noticiado por aí, quando se encontrou mais de 50 milhões de reais em espécies com digitais de Geddel Vieira Lima, ex-ministro do presidente Michel Temer, num apartamento. E aí muita gente se perguntando, puxa, 50 milhões de reais? A gente tem 14 milhões de desempregados no Brasil, atualmente, aproximadamente, um pouquinho menos. Mas, imagina se você desse um milhão, sobraria muito, pra muito mais gente que não tá desemprego. Enfim, poderia fazer muitas coisas com esse dinheiro. 50 milhões de reais é muita coisa. Não tem limite pra corrupção, na opinião de vocês? E como é que a corrupção contradiz algumas éticas que a gente tem, naquelas modalidades de ser menos nobre, nobre, mais nobre? Até onde vai o indivíduo, né? Até onde ele chega? Começar com o professor Samuel Sabino, depois o doutor Luiz Flávio pode contribuir. Não existe limite pra ser humano, porque todas as possibilidades são possíveis. Fazendo um ganchinho pra fechar a fala do professor Luiz. O convite é sairmos do mero estado humano e atingirmos o estado de humanidade. Essa é uma primeira provocação. Segunda, só o mero entendimento não garantirá que sejamos éticos. Precisamos, além de ter entendimento, nos esclarecer. O que é o esclarecimento? É a sensibilização. Você pega, por exemplo, grandes empresas, não vou falar o nome, não precisa, mas grandes empresas, que existiam em seu... Existe um setor chamado complice, que é pra mitigar ou monitorar o tratamento de risco por conta das ameaças, que vão atingir o ativo da empresa, o branding da empresa. No entanto, existia um setor chamado anticomplice. Quer dizer, eles sabiam o que eles estavam fazendo, porque a sala do lado era o do complice e da outra sala o anticomplice. Eles tinham entendimento. Foi suficiente? Não. Por quê? Porque não tinha esclarecimento. Não tinha o processo de sensibilização. A grande provocação que a gente tem que fazer é falarmos de ética para sairmos desse estado de mero entendimento ou de nenhum entendimento para o esclarecimento. A corrupção é muito clara exatamente no processo de ausência de entendimento ou só um mero entendimento. Você acha que precisava um homem que já tinha um grande poder, já tinha dinheiro, tinha chance de ganhar dinheiro ainda durante muito tempo, precisava de ter desviado 50 milhões de reais no momento que tem pessoas morrendo em hospitais, tem escolas que estão com problema, ou a sociedade no todo, precisava disso? O que faltou foi essa sensibilidade, esse esclarecimento. Rapidinho, o Immanuel Kant, no texto chamado O Que É Esclarecimento, ele fala o que é esclarecimento. Ele fala que são homens que se encontram em estado de menoridade e aí no processo de esclarecimento, da saída desse estado menor para o estado maior, pelo tutor, pelo professor, você atingiria um outro grau. Tem várias problemáticas para se conversar, mas o que fica para nós? Nós precisamos nos esclarecer, precisamos sair desse estado de mero posicionamento de menoridade, de ética menos nobre, de 50 milhões, eu que sou um homem poderoso e já tenho o meu recurso, dentro de um apartamento. Então, essa provocação só vai acontecer a partir do momento que a sociedade começar a entender isso. Agora, se eu faço alguma coisa boa e aí eu crio um discurso de gênero, que o Corinthians é melhor que o Palmeiras, que o PT é melhor que o PMDB e eu fico preso ao discurso de ideologia, de gênero, aí nós estamos perdidos. Porque o cara faz uma coisa boa hoje e amanhã faz uma coisa ruim, mas o discurso do gênero segura ele. A corrupção entre nós, particularmente no século XXI, XX, XXI, nada mais é do que expressão do que todos os que nos governam, todos os que nos governam não é apenas o governante que ocupa cargo público, o que domina a nação é o poder econômico, o poder financeiro, os governantes efetivos, todos chegam no Brasil, o que eles fazem? Vieram aqui para roubar, estuprar, queimar, matar, saquear, pilhar, escravizar, vieram para cá. Esta mentalidade do princípio da nossa formação histórica continua até hoje. Só que alguns melhoraram um pouquinho no autocontrole dos desejos primitivos, então tem gente por aí que não sai estuprando as meninas da rua, nem meninos pelas ruas, mas eles vão para roubo, vão para pilhagem, vão para roubalheira, vão para corrupção. Então faltou o processo civilizatório, nossa formação histórica é muito ruim, a pior ali da humanidade naquele momento histórico e continua até hoje. Mas isso tudo porque falta muita impunidade. O Brasil é o país da impunidade, então tem que punir, depois tem que educar, na educação e ética, depois o eleitor tem que ter consciência de não votar nesses corruptos para trocar esses corruptos. Vamos ver o que vai acontecer em 2018, se todo mundo vai ter essa consciência. Agradecendo muito a participação do jurista Luiz Flávio Gomes e do professor de ética e filosofia Samuel Sabino. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas eu tenho um novo encontro com você a partir da semana que vem aqui no Mentalistas. Obrigada pela audiência. Até lá. Você acompanhou Mentalistas com Camila Tulinski.